A tabela a seguir mostra as taxas de rendimentos de um fundo de previdência privada em cada um dos primeiros quatro meses do ano. Nessa situação, no regime de juros compostos, a taxa de rendimentos acumulada nesse período é expressa por... Bom, galera, a questão chave aqui é ele dizer que a taxa de rendimento é acumulada. Esse acumulado aqui que é o chave da questão. E também juros compostos, beleza? Porque você tem que saber que a taxa de juros acumulada é essa formulazinha aí. Você vai pegar cada taxa de juros, multiplicar uma pela outra e no final subtrair aqui de menos um e multiplicar por cem. Se tivesse mais meses, você teria mais multiplicações. Um mais cinco, um mais seis, um mais sete, até chegar ao final, beleza? Então aí a questão acabou. Observe que a taxa aqui, ela está em porcentagem. E para você colocar aqui, você tem que transformar para a forma dela decimal. Aí você vai dividir tudo por cem para tirar da porcentagem. Você pega o 12,11%, divide por cem. Aí você trabalha com o número bruto. Você divide 1,7 por cem. Menos 0,5% E divide 1,6 por cem. E agora é só colocar na fórmula, tá vendo? Observe que aqui o nosso I3, ó. Ele é negativo. Então vai ser 1 menos 0,05. Quando você fizer, acaba a sua questão. Observe que a letra B é exatamente o que nós estamos buscando, tá vendo? Então a grande jogada aqui, ó, que vocês teriam que saber, é a fórmula da taxa acumulada. Isso é muito utilizado também em questões de inflação. Então se vocês pegaram o jeito aí, entenderam, deixem o like. Se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.